Existe um jeito mais eficiente e moderno de proteger seu carro. Oi? Oi, Carol. Eu queria te pedir uma carona, mas esquece. Chegou a nova cera Grand Prix. Ela tem uma fórmula de última geração com silicones especiais que garantem máximo brilho e proteção pro seu carro. Oi? Oi, Carol. Quer uma carona? Ai, que diferença. Fazer silicone. Nova Grand Prix. Brilho e proteção de última geração.